É o bloco da pauta, que hoje é composto pelos itens de número 17 a 28, exceto o de número 24, que acabou de ser deliberado. Todos os arquivos com voto e minuta do ato estão disponíveis no nosso site desde a última quarta-feira, quarta-feira dia 2 de setembro, e não houve mais nenhum pedido de destaque. Bem, não havendo mais pedido de destaque, submeto a votação os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Sendo então esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 33ª Reunião Público Ordinário da Diretoria. Bom almoço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.